Francisca Matias da Paz Tu nasceste de uma flor Pra gerar só amor Muita paz e harmonia Ao teu redor tu criou Foste uma lutadora Fez muita gente feliz Dava a todos esperanças Ajudou muito este país Até que um dia Com Deus você foi morar Talvez ficando assim mais fácil Pra você nos ajudar Até que um dia Com Deus você foi morar Talvez ficando assim mais fácil Pra você nos ajudar Francisca da Paz Francisca dos pobres Francisca de todos Francisca dos nobres Francisca da Paz Francisca da Paz Francisca dos pobres Francisca dos pobres Francisca dos pobres Francisca de todos Francisca dos nobres Onde você estiver, ninguém vai te esquecer Na outra meira da terra, você nunca vai morrer Onde você estiver, ninguém vai te esquecer Na outra meira da terra, você nunca vai morrer Francisca da paz, Francisca dos pobres, Francisca de todos Francisca dos nobres, Francisca da paz Francisca dos pobres, Francisca dos pobres Francisca de todos, Francisca dos nobres Onde você estiver, ninguém vai te esquecer Na outra meira da terra, você nunca vai morrer Onde você estiver, ninguém vai te esquecer Na outra meira da terra, você nunca vai morrer A outra meira da terra, você nunca vai morrer A outra meira da terra, você nunca vai morrer A outra meira da terra, você nunca vai morrer A outra meira da terra, você nunca vai morrer Obrigado.